Música Olá, começa agora o Unifra Entrevista. Depois do movimento Outubro Rosa, agora é a vez dos homens lembrarem a importância de prevenir contra o câncer de próstata, com o novembro azul. Este tipo de câncer é o sexto mais comum no mundo. No Brasil, é o segundo tipo mais comum, perdendo apenas para o câncer de pele. Só este ano, a estimativa é que mais de 60 mil homens tenham adquirido a doença. Para falar sobre o assunto, está conosco aqui no estúdio o médico urologista Áureo Felipe Norberto Duarte. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade de falar desse tema tão importante. Com certeza. Para começar, doutor, explica para a gente onde exatamente fica a próstata e qual é a função dela no corpo do homem. Bom, a próstata é um órgão que só existe nos homens, um órgão presente apenas no corpo masculino e ela fica na saída da bexiga. A bexiga masculina, ela é igual até a chegada na próstata, a bexiga das mulheres. A partir de então, se modifica um pouquinho. A mulher tem a uretra mais curtinha, que se liga direto na sua bexiga, enquanto o homem tem uma uretra mais longa. E a primeira porção da uretra, que é o canal da urina, fica a glândula prostática. Então, o canal da urina passa por dentro da próstata, na realidade. E ela fica naquela localização, na região perineal, na saída da bexiga, no começo do canal da urina. Na relação do corpo, da forma externa do corpo, ela fica entre o testículo e a saída da região anal, onde fica bem localizada naquela porção que se chama perineal. Essa é a posição da nossa glândula, da glândula prostática que está presente nos homens. E o câncer de próstata, ele é uma doença que atinge somente a idosos, ou já tem jovens que já estão adquirindo a doença, como o câncer de mama, que antigamente não existia, quase casos em mulheres jovens e hoje em dia já existe. Bom, o câncer da próstata, ele aumenta a sua incidência com o aumento da idade. Então, quanto mais idosos, existe um índice maior de câncer de próstata. Mas ele está hoje extremamente presente em todas as faixas etárias a partir dos 45, 50 anos de idade. Aqui em Santa Maria, na nossa experiência, nós temos um volume muito grande de pacientes operados, ano a ano. E só esse ano, a nossa equipe já operou três pacientes com menos de 40 anos de idade. Um paciente com 43 anos de idade foi operado por nós com câncer de próstata agora nesse ano de 2012. Então, as recomendações hoje são fazer as prevenções que a gente vai conversar já a partir de 40, 45 anos. E sabemos que quanto mais idade, maior a incidência do tumor. Mas não é uma doença só de idosos, é uma doença que ocorre em homens jovens hoje. E quais são os fatores, as causas que levam a pessoa a ter a doença? Bom, existem componentes assim, que são sinais de alerta, que facilitam a presença de um tumor de próstata, que aumenta o índice dentro de uma determinada população. Uma é a questão familiar. Existem fatores genéticos importantes ali, dentro de uma mesma família, que há exemplos de outros tumores também presentes no câncer de próstata, facilitam que na mesma família haja uma incidência maior. Por isso, quem tem histórico assim de pai com câncer de próstata, avô com câncer de próstata, ou um tio paterno de origem da família do pai com câncer de próstata, tem uma possibilidade um pouco maior do que a população em geral de ter a presença do tumor. São pacientes que mais precocemente têm que começar a fazer suas avaliações. Existem fatores alimentares hoje que não são bem definidos. populações que têm uma dieta mais rica em grãos, em verduras, em fibras, teriam um índice menor de câncer de próstata do que as populações que ingerem menos esse tipo de alimento. E populações que fazem no seu dia a dia o uso maior de carnes vermelhas também poderiam ter um índice maior. Tanto é que no Brasil, uma das concentrações maiores de câncer de próstata é justamente aqui no Rio Grande do Sul, por esses hábitos que nós temos, principalmente da ingesta de proteína de carne vermelha. Existe um dado também que a maioria dos casos de câncer de próstata se dariam em países de desenvolvimento. Por que isso acontece? Isso são estudos hoje que comparativos... Existe um estudo muito interessante sobre a presença do câncer de próstata, comparando a população japonesa, por exemplo, com a população japonesa que migrou para os Estados Unidos e a mudança de hábitos alimentares que isso representaria. O índice de câncer de próstata no Japão é relativamente baixo em relação ao índice do câncer de próstata nos Estados Unidos. E se viu que os japoneses que migraram de um país para o outro aumentaram a presença dos tumores de próstata nas gerações posteriores, que adquiriram os hábitos do país. Então, tem essa... Tem a ver com essa questão da alimentação. Exatamente. Tem a ver com a questão da alimentação. Outra coisa, sim, que é importante a gente tentar entender, assim, a presença do câncer de próstata em países de menos desenvolvimento, às vezes, é menos diagnosticada. Pelas políticas de saúde, pela questão de avaliação da população como um todo e pela longevidade da população. Pacientes em países com menos recursos financeiros, geralmente a longevidade é menor e acaba havendo um índice menor de tumores presentes nisso aí. Um outro viés, que seria o contrário, seria o fato das campanhas de prevenção e os tratamentos precoces do câncer de próstata são menores em países com menos desenvolvimento e acabam propiciando a presença de tumores mais avançados. A pessoa que adquire a doença, ela tem algum sintoma ou não? É uma doença silenciosa? Essa é uma grande questão, que às vezes nos preocupa, em termos de... para informar as pessoas, porque as pessoas dizem, por que eu vou no médico se eu não estou sentindo nada? Eu estou urinando bem, meu fluxo urinário está normal, eu não levanto à noite, não tem como eu ter um câncer de próstata. Isso é uma confusão que se faz, porque a próstata, como eu disse no início, ela é presente no começo do canal da urina. Então, o que acontece? No momento que a próstata cresce, ela pode... ela envolve o canal da urina e ela pode apertar o canal da urina. Esses homens que têm a próstata apertadinha, tem o canal da urina apertado pela sua próstata, que está crescida, eles vão ter dificuldades por urinar, vão começar a urinar mais vezes à noite, porque quando eles terminam de urinar, eles não conseguem esvaziar completamente a sua bexiga, então acabam tendo que ir no banheiro com muita frequência. Às vezes, saem do banheiro e já tem que voltar meio correndo também, porque ficou urina ali dentro e dá aquela sensação desagradável. Só que isso tudo é provocado por uma doença que se chama hiperplasia prostática, é o crescimento benigno da próstata, que não tem absolutamente nada a ver com câncer de próstata. É uma outra doença presente na próstata e que é totalmente benigna e que nos dá sintoma. O câncer de próstata, ao contrário, ele é uma bolinha mínima, muito pequenininha, às vezes com menos de um centímetro, que cresce com milímetros, às vezes, que está crescendo lá dentro da glândula. Então, ela não vai obstruir, não vai dificultar por urinar, não vai atrapalhar em absolutamente nada o fluxo urinário do paciente. E ele não vai sentir nada, a não ser quando esse tumor já adquirir um volume muito grande, se tornando já uma doença avançada, situação em que muitas vezes já não há o que fazer em termos de cura. Por isso é importante sempre fazer exames. Por isso, a gente deve seguir as orientações hoje da Sociedade Brasileira de Urologia de fazer o preventivo independente de sentir exames, fazer o seu exame. Isso que se salienta principalmente nesse mês de novembro agora, novembro azul, que é a necessidade de fazer o exame preventivo a partir de uma determinada idade. Eu também li uma informação no site do INCA, Instituto Nacional do Câncer, que o tumor na próstata, na maioria das vezes, ele cresce muito devagar. Isso acaba ajudando, digamos, no tratamento e também na cura da doença, já que ele cresce devagar? Exatamente. Isso é um outro dado extremamente importante. O tumor da próstata, ele é muito lento, na maioria das vezes. Existem casos mais raros de tumores mais agressivos, que têm desenvolvimento muito rápido. Mas na imensa maioria das vezes, ele tem uma evolução muito lenta. Isso nos permite o quê? Permite que a gente consiga resolver o problema fazendo um diagnóstico precoce. Por quê? Porque se eu tenho uma doença que surgiu em mim hoje, daqui a três meses é uma doença disseminada, uma doença muito agressiva, é muito difícil eu fazer a prevenção, porque eu teria que ir exatamente dentro daquele período de três meses no médico. O câncer de próstata, a evolução dele de um ano para o outro é muito pequena. Então, me permite que eu fazendo um exame anual, eu sempre, na imensa maioria das vezes, melhor dizendo, consiga fazer o diagnóstico precoce da doença, que nos permite a cura dessa doença. A gente faz o diagnóstico não é só para dizer, ó, tu tem um tumor, vai para casa, não tem o que fazer. A gente diz, ó, o senhor tem um tumor, pegamos ele na fase inicial e a gente tem uma possibilidade altíssima de deixar o senhor curado dessa doença. Por isso, esse fato da evolução ser lenta é extremamente importante. A gente já falou sobre a questão da idade, mas existe uma recomendação, assim, a partir de 40 anos, por exemplo, se começar a fazer os exames ou não existe essa... Não, existem algumas recomendações da sociedade europeia, sociedade americana e da sociedade brasileira de urologia. Na sociedade brasileira de urologia, a recomendação hoje é a partir dos 45 anos, de uma forma geral, os homens procurarem o seu médico para fazer a sua avaliação prostática. O que se recomenda são casos que, como eu falei no início, de risco maior, principalmente quem tem história familiar de câncer de próstata, que comece já a partir dos 40 anos a avaliar a possibilidade... Seria uma avaliação anual? Como é que funciona? Uma avaliação anual. A avaliação que a gente faz da próstata é padrão hoje no mundo inteiro. Ela inclui, basicamente, uma entrevista com o paciente para ver alguns dados urinários, a avaliação através de um exame de sangue, que se chama PSA, que é o antígeno prostático específico, que ele é uma proteína que é produzida pela próstata e se altera quando existe a presença do câncer, e do toque retal, que tem que ser feito em todos os pacientes. É um exame extremamente importante e que ele não é substituído pelo exame de sangue. Os exames se somam. A soma desses exames é que vai nos dar segurança no diagnóstico da doença. A gente vai fazer um breve intervalo. No próximo, Luca, a gente volta a falar sobre esses exames de prevenção. O NIF Entrevista já volta. O NIF Entrevista já volta. O NIF Entrevista já volta. Além de amparar crianças que convivem com o vírus HIV, a casa está acolhendo famílias e crianças que possuem doenças crônicas degenerativas. Venha trazer novos ares ao Lar Acalanto. Oi, você já me conhece. Eu sou a Clara. Já imaginou chegar na faculdade morrendo de sede e não ter água para beber? Ou chegar em casa louco por um banho e não poder tomar? Aposto que não seria legal. Água. Para não acabar, devemos poupar. O NIF Entrevista está de volta. Hoje nós recebemos o médico urologista Áureo Felipe Norberto Duarte. Doutora, a gente estava falando agora no primeiro bloco sobre a questão da prevenção. Qual é a melhor maneira de prevenir o câncer de próstata atualmente? Certo. Assim, as campanhas de prevenção que a gente... Existem duas coisas que, na realidade, prevenção seria algumas atitudes que poderiam evitar a presença do câncer, né? Isso a gente não tem nada, assim, um medicamento, alguma coisa que a gente possa dizer que possa... Que usando aquilo ali não vai ter câncer de próstata. Existem alguns hábitos como evitar cigarro, o excesso de bebida alcoólica, atividade física, a ingesta de alimentos que tenham bastante vitaminas, tudo. Que tem trabalhos hoje tentando ver, de uma forma geral, se isso poderia melhorar os tumores em geral, né? E alguns trabalhos já estão mostrando que realmente pode esse tipo de hábito ser salutar no sentido de evitar a presença do câncer. E outra coisa são as campanhas de prevenir a evolução do câncer. Não que a gente vai evitar que o câncer surja, mas descobri-lo no início, que é o grande foco da nossa campanha. O diagnóstico precoce. É, o diagnóstico precoce, né? O diagnóstico precoce que se recomenda hoje, como a gente falou anteriormente, seria a visita anual ao seu urologista, a partir dos 45 anos de idade, para todos os homens. E a visita, a partir dos 40 anos de idade, para os homens de maior risco. Principalmente aqueles que têm uma história, um histórico familiar importante de câncer de próstata. Com pai, avô, tio paterno, que têm um histórico de já ter tido tumores de próstata na família. Esta visita ao urologista vai permitir que esse tumor, na imensa maioria das vezes, seja diagnosticado em uma fase curável. Então, que o paciente possa ser tratado e curar esse tumor. O senhor havia falado do exame de toque, né? No caso do câncer de mama, o exame de toque, hoje em dia, já nem é mais tanto numa questão de saber se está com a doença. Mas mais da mulher conhecer o próprio corpo, enfim. Já não é considerado um exame tão necessário, né? Já no caso do câncer de próstata, o exame de toque é fundamental. É fundamental. Eu não sou ginecologista, conheço muito pouco a questão dos diagnósticos de câncer de mama, né? Mas a mama, ela tem principalmente a mamografia, que permite um diagnóstico radiológico bem... Mais preciso, né? Bem preciso, bem sensível à detecção da doença, né? Aí o pessoal, tentando correlacionar, pergunta muito no consultório se a gente não pode fazer um ultrassom para ver se o paciente está com câncer de próstata. O ultrassom, ele tem uma característica na imensa maioria dos tumores de próstata que se chama isoecogenicidade. Ou seja, a célula tumoral e a célula normal, elas têm uma reação à onda do ultrassom iguais. Então, o radiologista passa o aparelho ali, ele vai ver como se fosse um tecido único. Ele não consegue identificar a presença de um tumorzinho ali dentro. Porque ele passa o aparelho e tanto o tecido normal quanto o tecido tumoral vai ter a mesma resposta naquele aparelho ali. Então, tudo parece ser a mesma coisa. Nós conseguimos fazer diagnóstico disso. E existem alguns nódulos que podem ser um pouquinho diferentes no ultrassom, mas a grande maioria deles aparece igual. Então, o ultrassom não serve como diagnóstico de câncer de próstata de maneira alguma. O índice de tumores que passariam seriam muito grandes. O PSA, que é o exame de sangue que todos os homens têm que fazer. É um exame extremamente sensível. Foi uma grande revolução em termos da prevenção do tumor de próstata, do diagnóstico precoce. Mas também existem casos na fase inicial do tumor em que o PSA não se desenvolve. Principalmente em tumores, às vezes, mais agressivos, em que existe uma produção dessa proteína de forma inadequada. Então, o PSA não deve ser considerado único. Para ter uma ideia, um PSA, alguns anos atrás, se considerava o PSA normal numa faixa de 0 a 4. Nós, seguidamente, hoje operamos pacientes com PSA com menos de 2. Até um PSA menos de 1, recentemente, a gente operou. São pacientes que fizeram outra forma de diagnóstico que não foi através do exame de sangue. Então, o que se recomenda é o que a literatura médica investiga, produz, pesquisa. E isso indica a necessidade ainda do toque retal. E ainda existe muito preconceito. O senhor nota que, com o passar dos anos com a informação, o preconceito diminui ou ainda não? Os homens ainda têm muito preconceito. Hoje, quase todos os pacientes vão tranquilos fazer. Até porque o paciente, no momento que chega no consultório, a grande maioria deles já está bem informado, como é que são feitos os exames, tudo. E todos fazem o exame de toque, não digo todos, mas quase todos fazem o exame de toque bem tranquilo. Ainda existe um caso ou outro de algum paciente que não queira fazer. A gente informa eles a necessidade, as limitações de fazer só os outros exames. E a opção é óbvia, é sempre do paciente. O paciente é que escolhe até onde ele quer ir. Em qualquer atitude médica, a palavra final sempre é do paciente. No caso do tratamento, que tipo de tratamento é feito para o câncer? E em que casos é preciso fazer cirurgia para retirada do tumor? Bom, a retirada por cirurgia é indicada praticamente todos os tumores localizados. É o grande tratamento que a gente tem hoje, é o que tem melhor resultado. Em termos de cura da doença, é o que é mais eficaz, é através do tratamento cirúrgico. Da remoção da próstata. Independente do tamanho do tumor, enfim. Não, exatamente. Quando é um tumor localizado, presente na próstata, é uma doença restrita à próstata. Que é a doença que a gente busca através da campanha da avaliação precoce. Então, aí o tratamento cirúrgico é o preconizado. Existem alternativas a esse tratamento cirúrgico, mesmo para a doença localizada. Uma delas é se fazer os tratamentos radioterápicos, com radioterapia. Que hoje são feitos de duas formas. Ou a radioterapia externa, ou a bracterapia, que se conhecia como a implanta de pequenas sementes radioativas, através de um ultrassom, dentro da próstata. Até elas ficam emitindo irradiação durante um período longo ali, para tratar o tumor. Essas são alternativas também para a doença localizada. Só que o índice de cura da cirurgia de próstata, em todos os trabalhos do mundo, são muito maiores do que o da radioterapia. Então, a gente restringe a radioterapia hoje para pacientes que não têm condições cirúrgicas. Esta é a grande indicação hoje da radioterapia para tumor localizado. E existem pacientes que se faz cirurgia, pensando numa doença localizada, mas através do material que vai para análise, depois que é retirada a próstata, mostra que a doença já estava querendo sair da próstata. Existiu o que se chama de margens positivas, ou seja, até onde a gente foi com a cirurgia, já existia a presença de um pequeno tumorzinho querendo sair da próstata, ou da presença de doença extraprostática. E aí o que acontece? A gente controla esses pacientes através do exame de sangue, do PSA. Se ele não baixar para os níveis que a gente quer, se faz além da cirurgia, a radioterapia. Então a radioterapia aí complementa a cirurgia, e os dois tratamentos são feitos juntos. Mas a grande maioria que a gente pega na fase inicial, consegue ficar curado somente com a cirurgia. O paciente que está com a doença, ou fez cirurgia, já fez tratamento, pode ter impotência sexual ou não tem nada a ver? Pode ter, tem tudo a ver. Os nervos responsáveis pela ereção do homem, pela capacidade de ele ficar com o pênis ereto, eles passam sobre a próstata. Na cirurgia e na radioterapia também, é importante porque as pessoas às vezes pensam que é só a cirurgia que provoca isso, mas na radioterapia também, esses nervos podem ficar lesados pelo tratamento. Porque para remover a próstata, eu tenho que afastar o nervo. Hoje a gente desenvolve uma técnica, se pratica uma técnica, na realidade foi desenvolvida por um médico americano, pelo doutor Patrick Walsh, que é o Nerve Sparing, que é a preservação do nervo. A gente tenta fazer um afastamento dos nervos da próstata, de tal forma que se preserve o feixe, e tente manter a ereção, a potência sexual, na maioria, em alguns homens que se consegue desenvolver essa técnica. Só que existem muitas variantes anatômicas desses nervos. Então, jamais um médico vai poder dizer para um paciente, ó, eu vou lhe fazer a cirurgia e vou lhe garantir que o senhor vai ficar com potência sexual. Não é assim que funciona. A gente tem que entender o seguinte, que a vida sexual é importante, porque a gente está operando homens jovens hoje, de 50 e pouco, 60 anos, que tem vida sexual ativa. Que depois da cirurgia, mesmo que ele fique com disfunção erétil, hoje existem métodos e tratamentos que a gente pode... Pois é, eu já ia perguntar para o senhor se existe tratamento no caso da condição condensiva. Exatamente, a gente tem como devolver totalmente a vida sexual a esses homens, através de medicamentos, através do aguardo da recuperação desse nervo, que ele pode se recuperar nos próximos meses. Então, tem como devolver. Ninguém deve deixar de tratar um câncer com medo da impotência, porque ela pode ser tratada depois. Doutor, para finalizar, eu gostaria que o senhor desse uma mensagem para todos os homens, nossos telespectadores, né, que estão nos assistindo, com relação à doença, com relação à prevenção, a importância de não ter preconceitos, né? Não, exatamente. A campanha que se faz hoje, o SBU traz para cá, mas é uma campanha mundial, né, porque dia 17 de novembro é considerado o dia de referência mundial no combate ao câncer de próstata, por isso foi englobado o mês todo para que se possa fazer atividades hoje em todo o Brasil para tentar estimular as pessoas a procurar essa prevenção da doença avançada, né? Então, é importante, assim, saber o quê? O que a gente quer? A gente chegar aos 45, 50 anos de vida, quando está com a vida mais estável, com as coisas se organizando, tudo, a gente pensar em ter uma doença que vai evoluir mal se não for tratada e acaba evoluindo para uma doença extremamente grave, com disseminação de tumores para os ossos, com dores fortes, com perda de potência sexual, porque a doença destrói os nervos também, não pense que se não operar as coisas vão ser preservadas. Quando a gente pode ir no médico, fazer prevenção dessa doença e tratá-la de forma eficaz e ficar totalmente curado disso, esquece que a doença existiu. Então, daí a importância da gente fazer esse exame precoce e procurando o seu médico. O toque retal é um exame rapidíssimo, que dura dois segundos, ninguém sofre com isso, ninguém vira menos homem com isso, uma coisa muito tranquila de ser feita. O PSA é um exame de sangue e uma avaliação anual, com o médico que você confia, o Santa Maria tem ótimos urologistas, que podem lhe acompanhar com toda a segurança. Tá bom, obrigada, doutor, pela presença aqui e pelas informações relevantes para a gente. O Unifra Entrevista de hoje fica por aqui. Se vocês quiserem mandar alguma sugestão de tema para o nosso programa, é só enviar um e-mail para tvunifra.br. Até a próxima semana. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto